De cabeça pra baixo, de cabeça pra baixo, todo mundo vai Repa, 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 se neipa você chupa, se neipa você me dá Repa, 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 já sabe Se neipa você chupa, se neipa você me dá Linda, 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 a minha linda, minha mãe Linda, 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 amor Linda, bem, vem, vinda, pino líquido que bate o pagão Ele vem com minha relação Eu já disse que sou eu Meu bagote é massa, meu bagote é massa Eu sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu O santo que salvou, sou eu, sou eu, sou eu Oh, 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 sou eu, sou eu, sou eu Que comigo